Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, mas isso só depende de você. Se inscreva e compartilhe e deixe seu like. Vamos atingir o mundo através da internet em busca da salvação das almas. Hoje compartilho com todos um grande testemunho do aviso, visto por uma mística aqui do Brasil, tendo como seu diretor espiritual um sacerdote muito santo que autoriza esse depoimento. É uma revelação muito forte. Eu vou estar postando muitos vídeos sobre o aviso, porque nosso tempo é curto, segundo as profecias. Para você que acredita e queira sim ajudar suas famílias, é importante ressaltar a urgência da conversão e a frequência dos sacramentos da confissão e comunhão. Vamos ao vídeo. Relato da Mensageira Relato da Mensageira Em 7 de janeiro de 2001 Eram 4 e 15 da manhã, acordei, estava entre lágrimas, só agora às 5 e 30. É que encontro forças para descrever-lhes o que aconteceu comigo. Ouçam o que eu vou relatar. Eu estava num sonho, mas era muito real. Uma revelação que Nossa Senhora me deu. Era um dia comum, dia de semana, só que era cedo e eu estava sem fazer nada. Vi, então, minha mãe colocando roupas no varal, meu pai fumando e meus dois filhos brincando no quintal. De repente, o céu ficou com nuvens alaranjadas e o sol começou a escurecer, como se estivesse se pondo. Sabe como vai esfriando e se pondo? Eu não estava entendendo, parecia um eclipse. Mas não era. O sol estava escurecendo, como se estivesse apagando mesmo. Ficando amarelado. Era uma coisa esquisita. Estava esfriando, esfriando. Olhei para o céu e vi a lua em pleno dia. Achei estranho. E foi de repente também que meu filho Rafael, de 9 anos de idade, começou a gritar dizendo que no céu havia duas luas. Olhei novamente e era verdade. Era mais ou menos pelo meio do dia. Nem sei bem e havia lua no céu. Já não era mais o sol, era a lua. Mas não eram duas luas. Uma era o sol que tinha esfriado. A lua, sim, era como uma hoste sangrando. Então ela veio caindo em cima da terra. Naquela hora, padre, eu até saí correndo no sonho. Porque também fiquei com medo. Ali, muitas pessoas gritavam. Abaixavam o rosto por terra. Pois ficaram com medo. Todos começaram a correr e a se esconderem de medo. Porque uma das luas estava manchada de sangue. Percebi então que não se tratava de uma lua, mas sim da hoste consagrada. Que começou a despencar do céu. E todos gritavam. Se escondiam e jogavam o rosto por terra. A outra lua, que era o sol se apagando, foi se dividindo em duas partes e formou um coração que se partiu ao meio. Junto dele, vi estrelas que se juntaram e começaram a escrever frases no céu que eu não conseguia ler. Porque também fiquei com medo. Só que o sol, nessa altura, já estava escurecendo e começou a aparecer alguma coisa escrita no céu. As letras eram feitas de estrelas. As estrelas escreviam coisas, palavras no céu. Eu não sei o que era. Porque vi só a forma das letras. Dava para ver que estavam formando letras para as pessoas lerem. Mas ninguém ficou lendo. Porque lá fora, todo mundo saiu correndo. Até eu fiquei com medo. Eu me lembrei. São sinais de Nossa Senhora. Mas quando lembrei, já estava no meu julgamento. Não deu tempo para fazer nada. Quando lembrei de chamar Nossa Senhora para estar perto de mim. A única coisa que consegui fazer foi falar a meu pai. Olha, agora o Senhor acredita em mim? Por que não acreditou em mim? Quando falei assim, já tinha começado. Eu estava presa àquele lugar que não sei onde é, tudo escuro. E com uma tela na frente, você fecha os olhos. Pode virar, dá a impressão de que está viajando. Eu já estava no lugar. Eu já estava no lugar. Ali vi várias pessoas dentro de uma sala. Eu acho que Nossa Senhora e Deus usam alegorias e símbolos. Porque muita coisa a gente não compreende ainda. Lembrei-me dos sinais de Nossa Senhora que ela havia falado e comecei a chamar a todos. O primeiro que chamei foi o meu pai, que nunca acreditou em mim. Vi, então, uma grande sala onde uma grande tela que parecia de TV foi ligada. Nessa sala, haviam muitas pessoas. Algumas eu conhecia e outras não. Mas o estranho é que dentro dessa sala, um não conseguia ver o outro. Eu não estava entendendo. Por que é que eu estava ali? Foi quando fomos colocados em uma cadeira. Parecia mais um grande trono. Cada qual em uma cabina individual. E a sala ficou cheia de cabinas. Nesse julgamento, a gente estava todo o tempo sentado numa cadeira. Como se fosse um trono. E é nesse trono que a gente vai se sentar e ver. O que não dá para entender é que quando vem esses sinais, a gente não está lembrando de nada. Então, a minha cabine se fechou. Fiquei presa sem poder me mexer e senti muito medo. Aí ligou-se uma tela. Comecei, então, a ver nela um filme mostrando toda a minha vida. Vi coisas que não posso revelar por serem pessoais e pecaminosas. O filme passava muito rápido, como a velocidade da luz. Em alguns trechos, parava por alguns instantes. Então me vi nitidamente primeiro nos dias de hoje, quando eu falava da Bíblia a uma moça desconhecida. Depois voltei há muitos anos atrás na minha vida e me vi quando era muito mais jovem. Vi cada amanhecer e cada anoitecer. Nada estava escondido. Tudo estava gravado. Vi até as roupas que eu usava naquela época, há mais ou menos vinte anos atrás. Foi quando senti muito medo, vergonha e arrependimento. E tão grande que pensei que eu tivesse morrido e estava condenada indo para o inferno. Vi às vezes que sozinha pecava comigo mesma. Quando fiz os outros pecarem por minha causa, que dei oportunidade para as coisas erradas. E vi também Nossa Senhora chorando muito, pois eu a fazia sofrer. Nossa Senhora? Não tinha dado tempo, porque quando vem o aviso, já não dá mais tempo para Nossa Senhora estar junto. Nem nada já foi direto no julgamento. Senti dor na alma. E pior do que isso, acho que é só a morte. É como se o sopro da vida que existe dentro de mim estivesse parado. É inexplicável. Parecia que meu espírito ia sair do corpo. Senti como se o ar me faltasse. Como se algo dentro de mim estivesse sendo esmagado. Comecei a sentir cada órgão do meu corpo. Como se estivesse em falência. Porque o sopro da vida parecia que ia sair. Minha alma parecia que ia deixar meu corpo. Até os órgãos pareciam que se mexiam. E eu pensei que estivesse morrendo mesmo. Parece que o ar vai faltar. É como se o sopro da vida, o espírito, vai querer sair. Então dá a impressão de que os órgãos vão sair todos juntos. E ficar louca por dentro. É uma coisa horrorosa. Só mesmo quando passarem por isso, É que ficaram sabendo o que vou explicando. Aí é que a gente entende o que é o sopro de vida. Nessa hora, a gente começa a entender muita coisa. Eu pensei que eu ia morrer. E estava condenada. Agora, imaginam essas pessoas que não vão se salvar. O que é que irão sentir? Porque eu sentia que a minha alma ia sair do corpo. Parecia que ela estava se deslocando em mim. Assim do ventre para o peito. A dor na alma é uma dor que não tem explicação. É um arrependimento como se fosse uma dor física. Mas ao mesmo tempo, parece que falta o ar. Naquele espaço de tempo em que se está sendo julgada, É que se começa a dar valor à vida. A compreender o que era a vida. Só aí comecei a sentir a dor na alma. A alma sente dor. É inexplicável. Mas eu vou tentar explicar. É como se a vida estivesse saindo de você. Então, você sente que vai te faltar tudo. Comece a sentir cada órgão do teu corpo. A sentir a importância de tudo que Deus fez. E tudo bem feito. Bem perfeito. Aí a gente começa a dar valor à vida. Quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Parece que a alma vai desgrudar do corpo. Não sei. Você está sentado, mas parece que ela vai se desprendendo. É uma coisa desagradável. Parece que vai morrer. Aí os órgãos parecem que vão subindo juntos. Não sei explicar. Aquela falta de ar. Você não consegue respirar. Uma aflição. E você vendo aquela cena que vai te fazendo mal. E aquele filme passando rápido. E você não entendendo. Como se você estivesse viajando na velocidade da luz. Você perde a noção do tempo. E do espaço. Não sabe nada ali. Acabou-se. Não vê ninguém. Não tem ninguém para te ajudar. Um medo horroroso que dá um pavor. Fiquei com medo porque estava sozinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Só depois do aviso é que o anjo me disse o que eu tinha passado. As outras pessoas tinham passado também. Eu não via elas e elas não estavam me vendo. Só que estávamos todos juntos. Um perto do outro. Mas ninguém sabia. E cada um disse que passou a mesma coisa que eu. O padre pergunta para a mensageira. Não havia ninguém ao redor? Não havia nem Jesus e Nossa Senhora? E a mensageira responde. Não tem ninguém. Eu estava só. Aquele filme. Eu me relutava porque não queria ver. Fechei os olhos. O que nada me adiantou. E eu não sabia que Nossa Senhora estava ao meu lado. Se eu tivesse sabido, eu estaria mais confortada. A gente começa a ver o filme e ali a gente entende o que está acontecendo. A gente começa naquela aflição toda. E no meio dessa aflição começa a entender o que está acontecendo. Eu estou sendo julgada. Eu pensei que eu tivesse morrido e ido para o inferno. Por mim, meu espírito já tinha saído do meu corpo. Aí comecei a gritar. Porque eu fiquei com medo. Comecei a chamar a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, tem de piedade de mim. Outra coisa eu não podia falar naquela hora. Comecei a gritar. Valei-me, Nossa Senhora. De repente, tudo parou e saí daquela cabine. Fiquei a sós com aquele rapaz que disse ser meu anjo da guarda. Ele me disse que eu estava tendo meu julgamento. Pensei que tivesse sido condenada. Eu falei. E o resto? E ele falou. Não. Quando você chamou pela Santíssima Trindade e chamou por Nossa Senhora, ela foi pedir a Deus por você. Porque você estava desesperada. Então Nossa Senhora veio em seu auxílio. Ele falou. Ela estava o tempo todo bem perto de você. Só que eu não a vi, porque estava vendo só o que eu tinha feito. É assim mesmo. Você estando de olhos fechados ou de olhos abertos, é como se fosse a tela de TV em que você vê tudo gravado. Tudo está ali registrado. Então o anjo da guarda falou para mim que eu vi como vai ser. Então é para tomar muito cuidado para eu não pecar. Eu estava naquele lugar e não sabia onde estava. Estava tudo escuro. Eu estava numa cadeira. Era num trono. Aquilo se fechou e eu podia estar de olhos abertos. Olhos fechados. E não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Quando me dei conta, achei que tinha morrido. E estava indo para o inferno. Porque eu vendo aquele filme passar, aquelas coisas horrorosas passando. Assim é que eu comecei a ver meus pecados com os olhos de Deus. Então para mim eram coisas monstruosas as que eu estava vendo. Hoje em dia, se fosse com minha cabeça de antigamente, achava que não tinha problema. E Nossa Senhora confirmou depois que eu estava vendo os meus pecados com os olhos de Deus. Então, banhada de suor, fui me refazendo e perguntei a ele se eu iria ver o resto. Porque só havia visto coisas de anos atrás. E ele respondeu, agora não, pois quando gritasses pedindo o auxílio da Santíssima Virgem, ela se retirou e pediu misericórdia a Deus por você. Perguntei, então, das outras pessoas que estavam comigo. E ele disse que se passou o mesmo com elas. Perguntei, então, ao meu anjo, se eu podia ver o que o meu marido fizera de errado. E o anjo me advertiu seriamente, não. Você não tem esse direito. Os pecados que cometeram juntos, cada qual os vê, mas os outros só pertencem a ele. O que ele pecou, que é pecado dele, só pertence a ele. Só ele tem o direito de ver. Fui, então, recolocada no meio dos outros e a tela continuava ligada. Mas agora poderíamos ver uns aos outros e todos estavam cabisbaixos. Eu, então, me isolei de todos, pois tive vergonha de encará-los. Quando voltei e fui me refazendo, aí Nossa Senhora estava perto e não tinha mais aquele trono diante dela. Só que estava todo mundo cabisbaixo, um sem olhar para o outro. Todo mundo sem graça, com vergonha. E eu fui me isolando de todos, porque também estava com muita vergonha. Pois dá a impressão de que todo mundo viu também aquilo que eu tinha visto. Sabe aquela sujeirada toda? E apareceu um filme, só que aí todo mundo podia ver o mesmo filme. Foram as vezes em que Nossa Senhora agiu na vida da gente. Então, acho que, para cada pessoa, ela vai mostrar de um jeito. Para mim, ela mostrou as vezes em que eu fazia o bem. Até nos dias de hoje, eu falando da Bíblia às pessoas, fazendo minha parte, depois mostrou as vezes em que ela queria chegar perto de mim, e eu não permitia por causa da minha rebeldia. Eram as vezes em que minha mãe dizia para mim que rezasse, prestasse atenção na oração, assistisse à missa, e eu não queria saber. Então Nossa Senhora me mostrou também tudo o que eu fazia. Quanto tempo a gente perdeu? Como estava dormindo? Ela falou para mim que as pessoas têm que se arrepender das coisas que estão fazendo. Não deixaram o rosário cair. Nossa Senhora dá um puxão de orelha e diz que não podemos deixar para outra oportunidade as orações, a conversão, o arrependimento. Sem isso, ninguém vai se salvar. Ela falou que são pouquíssimos os que vão se salvar, o pequeno resto. E esse pequeno resto que está com o texto na mão e o está deixando cair. Até mesmo o demônio Nossa Senhora me mostrou quando ele vinha me tentar. Mas pela força da oração da minha mãe, da consagração dela, Nossa Senhora punha ele em fuga. Ela me cobria com o corpo dela, Padre. Agora, com aquelas pessoas que estavam com o texto. Ela vinha e abraçava. Sabe aquelas pessoas que estavam com o rosário na mão? Nossa Senhora abraçava calorosamente. A cada pessoa que estava rezando o rosário. Eu vi minha mãe e meu pai rezando. A mim via quando deixava de rezar por preguiça. Mas Nossa Senhora sempre ali. Porque dizia que eu tinha sido confiada a ela. Minha mãe me tinha consagrado a ela. Por causa da importância da consagração, ela está ali por perto, para não deixar acontecer coisas piores. Na tela Nossa Senhora abraçava cada um de nós calorosamente. Vi quando abraçava meu pai e minha mãe. Todos com o texto na mão. Vi quando ela chegava perto de mim. Eu ainda era mais jovem. Não me abraçava como fazia com os outros. E sim, se jogava por cima de mim. Protegendo-me com o próprio corpo. De um demônio que me rondava. Pude vê-lo. Era horrível. Isso acontecia às vezes, quando eu não rezava. E mesmo quando fazia, não punha sentido na oração. Mas, pelas orações da minha mãe, que me consagrou a Nossa Senhora, ela me protegia. Vi também um sacerdote que rezava sem atenção. E o demônio ficava perto dele, tentando imitar Nossa Senhora, numa caricatura grotesca, e até vestido, com uma roupa igual a dela. Nossa Senhora fez com ele o mesmo que fez comigo, pondo em fuga o demônio. Nossa Senhora disse, É isso que faço a todos aqueles que a mim são confiados, através da consagração. Diz-se que faz o mesmo às crianças. Quando essas são judiadas, maltratadas, ela sente, e é por isso que se joga sobre elas também, protegendo-as. De repente, Jesus apareceu, e todos podiam ouvi-lo. Ele disse, Honrai a minha mãe, fazei tudo o que ela vos disser, Colocai para modelo em vossas casas, a Sagrada Família. Revelo-vos o maior segredo, o amor. Vençam tudo pelo amor, e sigam os meus mandamentos. Jesus então parou de falar, mas percebi que ele tinha algo mais a nos dizer. Nessa hora, Nossa Senhora se fez presente no meio de nós, e chorando muito, eu perguntei a ela, Mãe, por que Jesus parou de falar? Ela respondeu-me, Está acabando, minha filha, o tempo da misericórdia. Está acabando. A porta santa se fechou. Filhos, quando vinha a voz nesses últimos decênios, achais que eu brincava com algo tão sério? E o que fizeram? Entregaram-se ao mundo, ao pecado, ao consumismo, ao materialismo, aos prazeres, adiando cada dia vossas conversões. Como foi fechada a porta santa, vi Nossa Senhora no final chorando muito, disse que era porque a porta santa se tinha fechado, e ela ficou vendo quantas pessoas perderam a oportunidade de apagarem todos os pecados. Estava triste, porque muitos não tinham confessado seus pecados, e muita gente se perdeu por causa disso. Quantos por causa desse deixar para depois, se perderam, morreram, e não se salvaram? Filhos, tudo isso é muito sério, agora peço a vós, o pequeno resto que está comigo, permaneçam, não deixem o rosário escapar de vossas mãos, pois arrumam sempre um motivo para não rezá-lo, ou deixá-lo para fazê-lo mais tarde, quando estão cansados e querem dormir. Não, não, eu preciso de vocês, pois, sem as orações, eu pouco poderei fazer, rezem, rezem mais, e peçam a Deus pelo arrependimento da humanidade, pois sem Ele não haverá conversão. Nossa Senhora pediu para mudarmos de vida, mudando hábitos, abolindo vícios, colocar Deus em primeiro lugar, viver cada dia como se fosse o último dia, viver os mandamentos, deixar-nos ser conduzidos por Ela, confissão, jejum, penitência, missa, eucaristia, adoração, oração, evangelização e consagração, disse-me que eu havia visto meus pecados com os olhos de Deus, mas que também serei julgada pelos meus méritos e boas ações. E o padre diz, após ter lido esse relato, fiz à mensageira várias perguntas, as quais ela respondeu, dando esses novos detalhes. Os pecados confessados não aparecerão no aviso. desde a época em que eu estava vendo meus pecados, só via coisas que me lembrava que não tinha confessado. Agora, coisas maiores, que sabia que eu tinha feito pecado até meu entender, agora grave não apareceram, porque eu já tinha confessado. Eu vi os pecados leves que não tinha confessado. Precisamos passar às outras pessoas a importância que tem a confissão. No entender da gente de hoje, nada é demais, mas depois é que fui compreender tudo que ofende a Deus, o que é olhar os pecados com os olhos de Deus. Quantas vezes a gente machuca Deus, quantas vezes ficamos pecando também. Perguntei ao anjo da guarda que estava presente, se iria ver mais alguma coisa, e ele disse-me que não, porque desde que eu tinha pedido misericórdia, Nossa Senhora intercedeu a Deus por mim, para parar de ver, porque eu pensei que eu ia morrer, mas eu terei o meu julgamento. Então, padre, depois disso eu fiquei doente, fiquei três dias sem comer, eu não dormia, só chorava, eu sentia uma dor muito grande no corpo, acho que era reflexo de tudo que passei, eram dores musculares, dores físicas, dores mesmo nos braços, nas pernas, era tudo dolorido, é mesmo para poder mostrar, dar um sinal de que aquilo era mesmo real, porque muitas vezes as doenças, são frutos dos nossos pecados, então Nossa Senhora quis mostrar, como eles se refletem na carne, fiquei três dias sem apetite, numa grande apatia. Foi assim, porque foi de pensar o quanto eu tinha ofendido a Deus, quanto tempo eu tinha perdido, pelo arrependimento que tive ao lembrar tudo aquilo que tinha vivenciado, porque os pecados que confessei, não me lembro mais deles, mas aqueles que vi, eles ficavam me martirizando, porque eu tinha ofendido a Deus, eu tinha visto como era, e naquele desespero me questionava, quando é que vou falar isso às pessoas, e agora estou pedindo ao meu anjo da guarda para me ajudar, para me sustentar na hora em que tiver de passar por isso de novo, porque não sei o que vou ver, eu passei pela porta santa, mas daqui até o fim, a gente sabe que é humana, e está sempre pecando, mas depois Nossa Senhora me confortou, porque eu também vou ser julgada pelas coisas boas, ela quis mostrar algumas coisas ruins, para me chamar a atenção, porque se ela está sorrindo, falando muito manso, a gente acaba esmorecendo, então Nossa Senhora quis chocar, para ver as pessoas, para alertar a mensagem que eu devia passar, e falou que era para não omitir nada, tudo que há de errado é para falar, mas com carinho, com amor, isso está errado, não é mais hora de ficar calada, Nossa Senhora não quer isso, porque muitas vezes, a gente deixa de falar, e é para falar mesmo, alertar principalmente os parentes, porque iremos dar conta, temos a responsabilidade, de falar o que é certo, o que é errado, a gente vai falar, para um estranho, e deixa os de casa, ir para o inferno, não fala com eles, é um que fuma, é outro que bebe, é outro que está na gandaia, então temos que começar, pelos de casa, sim, são os mais difíceis, os de fora, por uma palavra que você fala, você toca neles, porque é a pessoa estranha, que está falando, quando estou falando, com pessoas desconhecidas, conto o que aconteceu comigo, assim como para as pessoas do grupo, agora, para as que estão fora do grupo, eu não posso falar assim, abertamente, mostro na bíblia, onde é que diz, que você não pode ter vício, não pode servir, a dois senhores, então, o Espírito Santo, vai iluminando, para a gente falar, com as outras pessoas, só mesmo, quem passou por isso, é que pode compreender, o que está acontecendo, mas, muito forte, e eu estou pedindo a Deus, a graça, de ser amenizado, o meu julgamento, porque, sinceramente, padre, eu pensei, que eu ia morrer, parecia, que o meu corpo, ia ficar no chão, e minha alma, sair do corpo, só que ela não saiu, porque Nossa Senhora, intercedeu a Deus, e Deus, teve misericórdia de mim, Nossa Senhora, está sempre junto de nós, a gente, é que não percebe,